Então, Ryan, sua missão é muito fácil. É só dar uma limpezinha aqui, pô. Mas de novo, é muita coisa. Mas você de novo, Ryan. Chora me engano como sempre. É nada demais, Ryan. Mas tem uma coisa. Não abra nenhuma caixa que esteja aqui. Meu coronel disse que é muito perigoso, Ryan. Tem que ser esse coronel doido da cabeça também. Então, Ryan, você acabando aqui, você tá liberado. Pode deixar comigo, Tenente, que eu vou limpar tudo. Vou lá tomar minha água e acaba rápido. Esse Tenente também nem pra ajudar, só. Mas por que será que o coronel pediu pra não mexer nas caixas? Eu sou curioso mesmo. Uá! Mas por que que o coronel ia guardar um par de sapato dentro de uma caixa? Esse cara é bobo mesmo. Em vez de usar, ué... Ah, eu vou ficar com ele pra mim, ué. Ele tá novo, ué. É, nada mal. Até que ficou bonito. Você piscou pra mim? Ah, não vem aqui essa história de novo, não. Vem aqui que eu vou te encher de peixinho. Ah! Ô, Tenente, o que você tá fazendo deitada aí, Ryan? Ô, Tenente, é culpa do sapato, Tenente. Eles são mágicos. Ryan, não faz eu rir não, Ryan. Eu tô achando que você é filho do coronel. De onde você tá tirando isso, Ryan? Me dá estranho aí. Engraçadinho, Ryan. Você tá inventando coisa pra você não acabar seu serviço, né? Ah, não quer acreditar em mim? Então tá bom. Ó, Ryan, eu vou ficar com esse sapato aqui. Mas você acaba seu serviço. Eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida. Mas foi até bom, que ele me salvou do pisca. Ryan, ficou bom ou não ficou, Ryan? Ficou bom, Tenente, ficou bom. Tenente, o senhor não vai tomar seu banho, não? Porque tá brabo, hein? Ryan, como eu te falei, os fortes não tomam banho. Ok, Tenente. Sapato, o Tenente não quer tomar o banho dele. Tchau, 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 Tchau.